O pronome oblíquo átono em destaque está colocado de acordo com a norma padrão em. Então, observamos aqui que precisamos marcar a opção correta, com bom uso do pronome pessoal oblíquo átono, ok? Aí, o método R nos direciona ao seguinte, olha só. Em colocação pronominal, eu sei o que é próclise, o que é mesóclise, o que é ênclise. Quando deve haver a próclise? Quando a mesóclise, quando a ênclise. E as situações em que, logo após a vírgula, não deveríamos usar o pronome pessoal oblíquo átono, em que não iniciaremos frase com pronome pessoal oblíquo átono, então precisamos marcar o que está de acordo, segundo a norma culta da língua portuguesa. Opa, estamos vendo aqui já, Débora, Ana Paula já mandaram a opção E. Vamos ver. Opção A. O para que é uma locução conjuntiva que indica finalidade, ou seja, conjunção é fator proclítico. Então, para que conservem-se, não para que se conservem. Então, não é opção A. Não é opção A. Opção B. No último congresso de profissionais de educação, consideramos a discussão sobre ética tão motivadora que, esse que aqui é uma conjunção, decidimos que, no próximo ano, incluiremo-la. Olha só, gente, preste atenção nisso aqui. Incluiremo-la. Isso aqui é incluiremos. Deixa eu apagar aqui. Incluiremos. Ou seja, incluiremos futuro, futuro do presente. Então, olha como é que fica isso aqui, gente. Incluiremos. Mesóclise. Mesóclise. Incluir laemos. Mesóclise. Então, não é a opção B. Desde que... Opa, locução conjuntiva próclises. Implantou-se, não. Se implantou. Então, não é a opção C também. Na sessão de abertura do simpósio, destinado a discutir a importância das tecnologias de informação, O responsável pelo evento apresentou a programação. Mas isso não deixou-nos, olha o não, advérbio, palavra atrativa, não nos deixou. Então, eliminei A, eliminei B, eliminei C, eliminei D. E agora? Para promover o uso de novas tecnologias pelos funcionários que... Esse que aqui remete a funcionários. Posso substituir por os quais. Então, este que é um pronome relativo. Pronome relativo é fator proclítico. É palavra atrativa. Então, a próclise aqui bem posta. Resposta, opção E. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEMERG do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu! Tchau. Tchau.